Música 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 Sim, galera. Vamos dar um diálogo aqui, vamos dar um... Só na resposta, só na resposta. Freestyle, chingale, keep fighting, e segue o bairro. Vai ter que ter aula, vai ter que ter aula, galera. Já é? Só na resposta. Vai ter que ter aula, vai ter que ter aula, galera. 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 E agora é a única coisa 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 E agora é a única coisa